Música Depois de os soldados crucificarem a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas deitemos a sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram a sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Música Diante da cruz de Jesus estão quatro homens, soldados que são pagãos, que dividem as vestes de Jesus. Encontraremos, mais adiante, em frente à cruz, quatro mulheres que são Maria, a irmã de sua mãe, Maria Madalena e Maria de Cleófas. Quatro mulheres que são hebreias. Irineu, padre da igreja, compreendeu que João quer nos mostrar a universalidade da salvação. A salvação que Cristo traz sobre a árvore da vida no paraíso, vale para os homens, para as mulheres, para os pagãos e para os hebreus. Por isso temos a famosa cruz de Jerusalém, a cruz central e outras quatro pequenas cruzes que recordam quatro soldados e quatro mulheres. Quatro como símbolo dos quatro pontos cardeais. A salvação é universal. Então se dividem as vestes de Jesus em quatro partes, uma para cada um, mas a túnica de Jesus é sorteada para que se cumprisse a escritura. Antes de tudo, qual o significado desta túnica? Muitos padres da igreja dizem que é a túnica de Jesus sumo sacerdote. Cristo, o sumo sacerdote, há uma túnica especial e não somente o sacerdote. É a vítima e o altar. É uma das interpretações possíveis. Há uma outra interpretação em que alguns padres dizem que essa túnica que não é rasgada é o símbolo da unidade da igreja. A igreja deve permanecer unida. O capítulo 17 já menciona a oração da unidade. O capítulo 21, quando tem a pesca milagrosa, a rede pesca 153 grandes peixes e não se rasgou. A rede não pode se rasgar. A igreja não pode se dividir assim como a túnica foi respeitada. A igreja é a túnica de Cristo. Deve manter a sua unidade. João insiste para que se cumprisse a escritura e cita o Salmo 22. Os primeiros cristãos, inclusive João, para compreenderem o escândalo da paixão, o Messias sofredor, o Messias abandonado, o Messias traído pelos seus discípulos, abandonado por todos. Como é possível? Todos esperavam o filho de Davi vencedor. Não. De fato, eis o Messias, filho de José, porque a tradição judaica conhecia o Messias, filho de José, aquele sofredor. Os cristãos refletiram, releram as escrituras e nas escrituras encontraram dois textos fundamentais, Isaías 53, o sofrimento do servo e o Salmo 22, que fala novamente do sofrimento de um homem justo. E aplicaram estes dois textos a Jesus no momento da paixão. Em outras palavras, disseram aos hebreus, estáis escandalizados, mas releiam as vossas escrituras. Está tudo nas vossas escrituras, no primeiro testamento. Jesus vem somente portar o Antigo Testamento à sua perfeição, à sua realização, porque nem mesmo uma só letra da Torá deve ser omitida. Tudo deve realizar-se. A letra da Torá deve se comparar. Tudo, tudo deve realizar-se. E depois, temos as quatro mulheres. Na cruz, estavam Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, estavam Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Maria Madalena a conhecemos bem. Será a primeira testemunha da ressurreição. Privilégio de uma mulher. E graças às escavações arqueológicas, foi encontrada a cidade de Magdala. Sabemos que não se trata de um gênio literário. É uma realidade. A sinagoga de Magdala foi encontrada. Jesus, vendo a sua mãe ao lado do discípulo que ele amava, disse, Mulher, eis o teu filho. E disse, pois, ao discípulo, Eis aí tua mãe. Interessante as últimas palavras de Jesus. Dona, eis o teu filho. Aqui nasce a nova família de Deus. E a partir daquele momento, o discípulo a acolheu consigo. Interessante as últimas palavras de Jesus. Mulher, eis o teu filho. Aqui nasce a nova família de Deus. A família de Deus que não se baseia mais nos laços de sangue, mas sobre a fé. Se Maria tivesse tido outros filhos, Jesus teria confiado sua mãe aos irmãos. Os irmãos de que fala Mateus, de que falam os sinóticos, são os parentes, primos, mas não são os irmãos. Se fosse assim, Jesus obrigatoriamente deveria confiar sua mãe aos irmãos. A nova família de Deus que não é mais baseada nos legamentos de sangue. Maria, duas vezes, aparece no Evangelho de Giovanni. Na noite de Cana, vem chamada a mãe de Jesus, e vem chamada a mãe que tem na mente. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. Maria aqui vem representada como mãe da igreja, a nova família de Deus que não se baseia mais nos laços de sangue. Maria aparece duas vezes no Evangelho de João. Nas bodas de Cana, vem chamada a mãe de Jesus, e vem chamada mulher. O que tenho contigo? Agora, a vemos diante da cruz, onde se realiza o verdadeiro sentido das bodas de Cana, que apresentam Jesus como esposo, e a sua esposa é a igreja. Por isso, Maria vem chamada nos dois textos, nos capítulos 2 e 19. Mulher é o título dado a Eva. Maria é a nova Eva, mãe da humanidade, mas no texto é mãe da igreja. Eis a tua mãe. A igreja aqui é esposo de Cristo, significado do primeiro sinal que Jesus realizou. Era ele o esposo, ele que deu o vinho novo. Agora, a nova aliança será selada no sangue de Cristo. Eis o significado profundo da aliança que os profetas sempre comparavam a um matrimônio. Jeremias, Oséias, falavam que toda aliança que Deus faz com o povo é esponsal. Deus ama seu povo e quer unir-se a ele. Sabendo que era junta a sua hora, não é stata vítima do azardo, do jogo. Ele sapeva e acertava plenamente de fazer a vontade de Deus. Afim que ele se adempisse, a escritura disse, o sete, de novo, um salmo, vem citado. Verá lá um vaso pleno de aceto. Depois, temos a narração da morte. Jesus, sabendo, esse verbo vem empregado no capítulo 13. Sabendo que era chegada a sua hora, não foi vítima de um jogo. Ele sabia e aceitou plenamente fazer a vontade de Deus. Para que se cumprisse, a escritura disse, tenho sede. Novamente, um salmo é citado. Tinha ali uma jarra cheia de vinagre, e com um isopo levaram à sua boca uma esponja embebida de vinagre. Depois de tomar o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. João é histórico, e sabemos que os soldados romanos tinham sempre consigo uma garrafa com água e vinagre, e quando bebiam, bebiam sempre essa água com vinagre. E um soldado com isopo leva a esponja. Isopo, que é importante para a celebração da paz, e a oferece a Jesus. Jesus tem sede. Se recordam, quando Jesus encontrou a samaritana, quando ele atravessava a Samaria, tenho sede. E depois disse aquela mulher, quem bebe daquela água que eu darei, nunca mais terá sede. Jesus vem trazer o que sacia a sede do homem, porque o homem tem sede, o homem tem desejo, e só em Deus encontra solução. Santo Agostinho dizia, Nosso coração é inquieto, e enquanto não se encontra, não está em paz, porque permanece com a sede. Existem falsas águas envenenadas, que não podem saciar a sede do homem. Existem falsas águas envenenadas, que não podem saciar a sede do homem. Inclusive, Jesus fez essa experiência. Disse Jesus, está consumado. Capítulo 13 Jesus, tendo seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Em grego, exotê-los. E agora, tudo está acabado. Teteustai. Teteustai deve ser portado ao seu compimento. O compimento é o amor. O significado profundo da lei deve só ajudar os homens a amarem de mais. O amor até o fim, até o extremo do amor. E, de novo, temos este verbo, tudo é compiuto. É o mesmo verbo. Toda lei, toda obra da salvação, deve ser conduzida ao seu cumprimento. O cumprimento é o amor. Significado profundo da lei deve somente ajudar os homens a amarem mais. Amou-lhes até o fim, até o extremo do amor. E, novamente, temos este verbo, está consumado. Inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito. Aqui temos um duplo sentido. Jesus deu o último suspiro, mas, ao mesmo tempo, deu o Espírito Santo. E João se permitirá mencionar na noite de Páscoa o dom do Espírito. Jesus sopra sobre os discípulos. Recebeis o Espírito. O Espírito vem imediatamente no dia de Páscoa sobre os discípulos. Depois, temos Jesus que vem transpassado pela lança. Os soldados pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos soldados. Vieram os soldados, quebraram as pernas dos que foram crucificados com Jesus. E, vendo que Jesus estava morto, não se lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados, com uma lança, lhe transpassou o lado e imediatamente jorrou sangue e água. João apresenta Jesus como um novo templo. Destruí o templo e eu o edifico. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, teria tido uma visão. Sob o templo, jorrava uma fonte de água. E esta água aumentava e corria na direção de Arabá, na direção do Mar Morto, e tinham pequenos peixes. João se recorda de Ezequiel 47, sob o templo. O templo é o corpo de Cristo. E o soldado lhe traspassou o lado e jorra a água. O rio da água, isto é, o símbolo dos sacramentos, água, batismo, sangue, eucaristia. E os alberes, cada mês, davam frutos e as folhas de esses alberes eram medicinais, que moravam. Giovanni se lembra de Ezequiel 47. Soto o templo, o templo é o corpo de Cristo, o soldado lhe abre o costado, esce a água. O fiume de água, o símbolo dos sacramentos. Água, E os sacramentos devem ser remédio que cura o homem ferido. O homem que sofreu, que se feriu, picado pela primeira serpente, será curado, se se aproxima desta água e deste sangue na Eucaristia, no batismo. O homem que sofreu, que se feriu, picado pela primeira serpente, será curado, se se aproxima desta água e deste sangue na Eucaristia, no batismo. Assim temos uma belíssima releitura de Ezequiel 47. O famoso Ezequiel 47 diz que a água do mar morto vem saneada. Mesmo no mar morto, salgadíssima, a vida se torna possível. O mar morto é a figura do mundo e os cristãos que são enviados pelo mundo graças aos sacramentos podem levar a vida onde não há vida. Novamente, temos uma última citação do profeta Zacarias. Olharão para aquele que traspassaram. Um texto difícil, mas no capítulo 13, imediatamente, após ter falado que os hebreus olharam para aquele que traspassaram, em Jerusalém, nascerá uma fonte que purificará a cidade. E João se recorda, não somente deste texto do capítulo 12, mas se recorda ainda do texto que segue imediatamente ao capítulo 13. Uma fonte purifica Jerusalém. Com a morte de Cristo, a cidade de Jerusalém é purificada. O pecado é perdoado, é removido. Depois, temos a sepultura. Temos o famoso Nicodemos, que veio três vezes se encontrar com Jesus. Aqui, Nicodemos compra bastante perfume. 33 quilos de perfume para a sepultura. 33 quilos de perfume eram somente para a sepultura de um rei. Como vimos no processo romano, Jesus é apresentado como rei, o rei pastor. E por isso, Nicodemos abre a sua carteira, pois o perfume era muito caro. 33 quilos de perfume para fazer uma sepultura de rei para Jesus. E por isso, Nicodemos abre o seu portafolho, porque o perfume era muito gostoso, 33 quilos de perfume para fazer uma sepultura de rei a Jesus. Ele fez por nós. nosso coração é inquieto enquanto não repousa em Cristo. A inquietação da busca espiritual, a inquietação do encontro com Deus, a inquietação do amor, um amor que cura, que gera a vida. Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL